E aí seus lindos, finalmente o Roblox liberou um cabelo masculino grátis E ele vai tá saindo nesse jogo chamado Weapon Fight Simulator Pra tá pegando ele, que ele já está disponível Você precisa tá clicando ali, olha, no cabelo que tá escrito FreeGC E pra isso você precisa tá rodando uma roleta E pra tá rodando a roleta, você precisa completar algumas quests São super simples, algumas delas é ficar apenas 10 minutos no jogo Matar 50 bonequinhos aqui, 50 inimigos Que eu acho que é a tarefa mais fácil E tem uma outra que eu não lembro muito bem o que era, mas enfim Eu vou fazer essa daqui de tá atacando os inimigos Eu só preciso matar 50 desses bichinhos aqui E demora tipo 3 minutos, 4 minutos pra você tá fazendo isso Depois que você terminar de fazer isso, você já vai ganhar um spin Lembrando que pra tá rodando a roleta, você precisa primeiramente completar essas tarefinhas E aí conforme você vai completando, você vai liberando rodadas na roleta, tá? Então as mais fáceis são essas de matar os personagens E aí conforme você vai matando os inimigos, você libera outra tarefa Então se eu completar a tarefa dos 50, vai ser outra tarefa E assim por diante E aí você vai rodando a roleta até conseguir liberar o cabelo Vou tá fazendo um teste aqui só pra vocês verem, tá? Obviamente é muito difícil conseguir de primeira Mas é só você vir aqui, olha, coletar primeiramente, tá? A sua rodada E aí você só clica ali no botão de rodar E ele vai rodar E aí tem que cair no cabelo Se você cair no cabelo, você tá ganhando o item É só isso, pessoal Super simples, não é mesmo? E assim que o cabelo fica, pessoal Ficou muito legal Pra vocês aí, meninos que estavam me pedindo bastante cabelo Tem esse novo opção aí pra vocês E já aproveitando que estamos falando do tema de cabelos Temos também um novo cabelo Limited Gratis Feminino Sim, hoje temos o cabelo masculino e feminino O feminino se chama Super Cutie Heim Cutie Ponytail Ginger É esse cabelo aí que vocês estão vendo Muito bonitinho, pessoal Esse cabelo aqui ainda não está disponível O que a gente sabe sobre ele é que ele tem mil unidades E que ele vai estar saindo nesse jogo daqui E pra quem já viu, já deve conhecer esse mapa e o criador O criador é o Tropica Que é um criador que fez outros quatro cabelos Que lançaram nessa última semana, pessoal Sim, quatro cabelos de uma vez Se eu não me engano, foi ontem que lançaram Só que teve um probleminha O criador fez um post lá no Twitter dele Explicando que houve alguns problemas com o Roblox Quando ele postou esses quatro cabelos no jogo Então, o que ele vai estar fazendo? Ele fechou o jogo, né? Como se vocês tentarem entrar nele Ele tá fechado, ele botou o jogo como privado Porque ele vai tentar resolver esse probleminha Pra poder estar liberando esse outro cabelo Então, ele não colocou uma data específica Pra estar lançando esse outro cabelo aí Que eu mostrei pra vocês Mas, obviamente, assim que ele tiver Mais informações e falar Quando tiver tudo certinho Eu trago pra vocês Mas acredito que ele faça exatamente os mesmos desafios Do outro minigame que ele fez com esses quatro cabelos Mas, se vocês quiserem Eu vou deixar aí meu link do meu Discord, tá? Amigos da Milka Lá é um Discord mais pra conversar Pra vocês conhecerem e jogarem juntos Mas tem uma galera lá que fala de itens grátis Então, se vocês tiverem interesse Vocês podem estar indo lá, ok? Então, pessoal Ficou assim o cabelo na personagem Super lindo, não é mesmo? Se você realmente é o lindo ou mal lindo E chegou até o final do vídeo Comente a palavra fada aí nos comentários Que eu vou dar dando um coraçãozinho Em todo mundo que comentou essa palavra Hashtag Minota Pra você que quiser aparecer No final do próximo vídeo Já deixa o like e se inscreva no canal Rumo aos 200 mil inscritos Um super beijo Até o próximo vídeo e tchau, tchau